Olá, o Expressão está começando na nossa PeriP TV. Vou começar o programa de hoje. Na sexta-feira passada, nós estivemos lá no café da gente Sérgio Pana. E a gente teve o prazer e a honra de gravar essa menina, que esteve aqui no programa, inclusive, lançando o livro dela, O Amor é o Autêntico Estado de Anarquia, a Glória Costa e Thaís Ricart, olha aqui. E ela fez o show dela lançando o novo álbum dela em todas as plataformas digitais. E a gente gravou um pedaço e vamos fazer um espetáculo, vamos fazer um especial aqui no programa, daqui a alguns dias, quando a gente finalizar a edição. Mas hoje a gente vai mostrar um pouquinho do que foi esse show dela. Vamos conferir Glória Costa. Glória Costa. Amém. 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 Que maravilha, hein? Um beijo pra você, minha querida amiga. Parabéns pelo sucesso e vamos preparar o Glória Costa especial aqui no Expressão. Tá bom. Bom, gente, no programa de hoje a gente vai conversar com doutora, professora, como é que eu chamo? Não. Ana Medina. Memorialista. Memorialista. Ana Medina. Ana Maria Fonseca Medina. Isso. Nome nobre, né? Obrigada. E ela é nobre mesmo. E Claude Franklin Monteiro. Aqui? Claude Franklin. Acertei? Isso. Ana Medina disse que ia ser Claude Franklin. Estão lançando... Lançaram já. Ver a luz dos olhos teus. A história é doutor Hugo Gurgel, um dos maiores médicos humanistas desse estado. Ele e o irmão, doutor Ida, dois nomes fantásticos. Doutor Ida foi meu médico. Ele era pediatra. Conheci muito ele. Eu gostava quando ele era chamado lá em casa. Eu tinha medo do doutor... O outro... Machado. Doutor Machado. Doutor Machado. Adorava ele. Você gostava, né? Tá vendo? Mas ele chegava assim... O outro... O outro... O outro... O outro... O outro... O outro... Doutor Ida era mais mansinho. Vinha com mais carinho. Não era? Isso aí. E também no programa, meu querido Neofontes. Vem falar sobre só se fico se você não só se for. Bloco de carnaval. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Espresso. Espresso... Espresso. Espresso.